Romeu, a voz que apaixona Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tapa com a panela dela Temperar a nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí o almoço e venha aqui buscar Eu prometo não te prometer nada Não faz sentido te dar casa como tá em roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou o trato da feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou o trato da feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí o almoço e venha aqui buscar Eu prometo não te prometer nada Não faz sentido te dar casa como tá em roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou o trato da feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou o trato da feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Juntar o meu mindinho com o seu hecha Juntar o meu mundo, a gente espera